Música 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 Bate o cintar Bate o cintar Eu sei onde vai lá Bate o cintar Eu preciso dizer Bate o cintar E os aplausos movendo Bate o cintar Bate o cintar Sonhei contigo Agora eu sei É você que eu não me enxerguei Como um velho de cintar Eu não me enxerguei Só então eu ia te pedir Para se ver Vem me ver no ar Estou ofensivo Meu coração Quero ser me trago Todo o que faz o corpo Quero atacar Fazer só que eu vou Não deixo pensar em mais nada a você Bate o cintar Bate o cintar Bate o cintar Vai ser golpe fatal É destino de Deus Bate o cintar Bate o cintar Bate o cintar Bate o cintar Já vou levar a chance meu amor Bate o cintar E Combina,anos city, will you need me to be in May the tour, weank everyone Will you need me to be in The country's Order in May the tour, that you will need me to be in Seu gestão é muito maior e morreu no bichote!